Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagas Vocês é foda Aê Ô Bapete é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer 100% atualizado e é ruim te aturar Vai matar ou vai morrer Aê Ei, ei Ei, ei Ei Você tá ligado meu mano, eu boto pra ferver Sua cara, agora eu vou te estender Até porque mano, cê é MC de PC Cê vende Armex, só que rimando só Armex e Steel Drey Até porque rimando meu mano, uma caixa aqui no beat Cê tá ligado, cê é foda Taylor Swift Rimando meu mano, dá limite Porque no carro, eu sou Steel Clift Cê tá ligado, cê é foda Taylor Swift E no teclado, você dá um shift Rimando meu mano, cê tá ligado que eu te amasso Entre esse MC, aqui tem um espaço Porque rimando meu mano, você vai perder E da zima dos MC, é contra o C e contra o V Porque o reféu, só manda decorada Cê tá ligado, meu mano, a rima é bem pensada Cê tá ligado, sozinha não é de quebrada E hoje você é um bife, sua carne é mal passada Essa é a ideia Essa é a ideia Essa é a ideia Eu sou um bife, meu passado, isso que eu falo Só que você não faz uma ouve, apanha com um bife a cavalo Sabe que tá assim, você mofa Porque no fim das contas de carne você é um farofa Sabe mesmo assim que já tá clássico Armex não, total 90 Que eu te bato estilo clássico Sabe que é assim, leva na questão Igualzinho o Ronaldinho acertando os travessão Então sabe moscão, cê não tem situação Cê quer falar demais, cê não entende na sessão Control, follow de, control C Falou uma fita agora contra você Cê tá ligado mesmo o papo com o reféu Eu dei um pane no sistema com o control alt del Acaba pra você, cê sabe é ser aliado Porque não teve número pro C Porque o nome Lox tá desativado Barulho para as imagens Refeu Vou a zero aí mano Batalha de TI Tamo junto aí quebrada Bish maria Todo mundo porra Vai todo mundo porra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 É um trampo de TI Tudo bem eu falo na briga É um trampo de TI E eu vou seguindo forte igualzinho uma formiga Sabe o que que é isso? Falo aqui nessa sessão Agora eu tô só Independente da vida Eu lembro você de uma estação Forte igual formiga Computador nesse free Tá comendo formiga Você alta mando a TI Aê Porque você dropou na tecla E cê sabe bem Que não adianta Se não meça A rima vai além Independente do que faz Se é um cavaço Então eu te enforco Até com cadarço Porque é total noventa E eu mando na moral Minha quantidade de problemas é 90 E pra você eu não dou um de moral Vamo pegar a mão pro alto aí Zércio Eeeeeee Mata o lepão Eeeee Mada ele tá perdido irmão Eeeee Mata ele Mata ele Vai Wou 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 Sério que cê quer falar de formiga Rima do meu mano é que essa é gracinha Cê tá ligado meu mano eu te mato Porque aqui cê vê de picuinha Até porque você tá ligado meu mano que sua conduta é de galinha Sei Sei Fique formiga eu não faço história igual a formiguinha Ei Puta Rima do meu mano tá ligado sua ideia já foi se Cê é formiga eu sou formigão ganhar de você tá doce Ei Rima do meu mano cê tá ligado que você é o hilário Sou epífer filé mignon Pode bater eu sou legendário Ei Mano você tá ligado meu mano vai tomar o seu catch Cê tá ligado camarada que agora eu te bato rock e tu Ei Não vai tá manda pi eu vou te bater até em tu Cê falou de computador cê ri bom não Avaste tomar no seu cu Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vamos jogar pra cima Ae, joga pra um ponto, só que assisti o Veloz Frio ao desafio em Tóquio, sem maldade Ai carai, vamo lá E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Dunk! Ae! Ei! Desafio em Tóquio mesmo, nessa aqui cê não é fã Seu dente vai ficar igualzinho o ocidente do rã Então, cê sabe mesmo que não chá Porque pra mim cê tá na dança da corda imitando É o tchão! Demora o rimado sabe que você vai perder Né Rio Rã? Cê tá ligado? Cê vai se fuder! Porque contra o pão você vai perder! Não é Rã, é senhor Rã, você perdeu! Então, tchau! Drei! Então, tchau! Drei! Então chama você! Porque agora a situação vai inverter! Falando do Drei, eu vou mandando também! Posso tocar seu cabelo? Eu esqueci, cê não tem! Rimado meu mano, eu já vou adiante! Cê tá ligado, seu talento é frustrante! Cê sabe, meu mano, cê vai pro céu! Eu te desafio, Tóquio, a não fazer merda na la casa de papel! Ih! Já mudou até do seriado! Porque cê perdeu nesse no beat e foi atropelado! Então, cê não ganhou! Aqui não admito! Do Rick trocou o thumb, que agora eu tô cheio de nitro! Ah, ele tá cheio de nitro! Rimado meu mano, eu já faço igual o Holyfield! Cê tá ligado, meu mano? Eu sou quem é que cê não é humilde! Porque cê tá ligado com o Rafael? É o mano desumilde! Ele é do videogame na frente do computador! É um nerd fora speed! De novo, mandou o tema! Ele é o Pocatelha! Você é o Holyfield, então eu arranco sua orelha! Então, se ele é Van Gogh, entende assim no ataque! Então segura o Tyson! É eu que toco o mic! Demorou, rimado meu mano, você vai perder! Cê tá ligado, meu mano, cê só fala de PC! Porque contra o Péu, você vai perder! Ele arranca minha orelha, mas é feio! Eu só brinco com você! Palmas pra essa batalha, família! Que batalha da hora, minha cara! Puta que pariu, legal demais! Ei! Barulho, barulho! Imagina! Péu! Péu! Péu, classificando pra próxima fase! Tchau! Legenda Adriana Zanotto